Então vamos para a nossa parte prática, vamos entender um pouco hoje, passo a passo, juntar tudo que nós aprendemos e entender em que momentos nós vamos usar técnicas mais estruturadas da ciência aba e em que momentos nós vamos usar as técnicas mais naturalistas do modelo Denver de intervenção precoce. Como fazer isso e discutir um pouco de quais são os benefícios e também falar sobre as variações dos brinquedos. Bora lá, bora lá, bora lá. Podem ir mandando suas perguntas que a minha equipe vai aqui selecionando. Bom dia do Japão, Amelina. A gente tem muita audiência no Japão, muita audiência em Japão e Portugal. A gente tem muita gente daí. Que bom que vocês estão aqui, porque fora do Brasil ainda a gente tem que esperar pelo serviço de saúde, ficar meses esperando ser chamado, né? Mais difícil ainda. Então bora lá falar um pouquinho do passo a passo. Então nós vimos aqui nesses dias da semana da intervenção que nós precisamos trabalhar a motivação e seguir a liderança da criança. E que isso não é só um conceito filosófico legalzinho e interessante. A gente viu como fazer isso na prática. Então nós vamos começar a sessão com esse modelo. Então nós vamos chegar perto da criança. Lourdes, bora trabalhar, Lourdes. Vem comigo, por favor. Nós vamos então. Deixa eu preciso de um apoio pra Lourdes. O que eu podia usar? Quem sabe essa caixinha, ó. Quem sabe essa caixinha. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo e é agora. Aqui, Lourdes, linda, querida. Então nós vamos nos aproximar da criança, respeitando o espaço dela, o quanto ela tolera, o quanto não é invasivo demais. E nós vamos nos aproximar, entender o que que essa criança tá fazendo. Então, ela vai brincar, vai mexer em algumas coisas. E eu quero dar uma dica muito importante pra vocês, que muita gente pergunta. Mas e se minha criança estiver fazendo estereotipias? Se ela estiver girando, por exemplo, alguma coisa repetidamente? Aí, sabe o que você vai fazer? Você não vai impedir, você não vai bloquear, você não vai brigar. Muito menos tentar entuxar algo seu, entuxar um brinquedo pra tentar distrair e tirar ela daquilo. Não! Nós vamos pegar um objeto semelhante, não precisa ser igual, pode ser semelhante. E nós vamos fazer as etapas que nós combinamos aqui na semana da intervenção. Nós vamos nos aproximar, ficar frente a frente com a criança, no máximo possível da altura dos olhos dela. E nós vamos falar num tom suportável e tolerável, como se a gente estivesse falando de um outro brinquedo qualquer. Então, se ela tá girando, 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 girando esse cubo, girando, 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 A gente vai pegar uma peça e vai fazer igual e vai dar função pra esse movimento. Então, gira, 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 girou! E nós vamos fazer alguma coisinha diferente. Então, nós vamos imitar, fazer sons com narração, de preferência sons engraçados e alguma coisa engraçada. Na hora que essa criança olhar pra você e você não veio pra brigar com ela ou pra cortar o que ela tava fazendo. Você veio pra entender e pra tentar ampliar esse repertório dela. Entende? É diferente. Anota tudo isso. Isso é importante, gente. Entende? Então, a partir do momento que a criança olhou pra você, você já quebrou essa estereotipia dela. Não é mais uma estereotipia, não é mais uma fixação de... Aquela obsessão da criança. Já virou um contato social. E aí ela pode até continuar fazendo e olhando pra você, mas agora tem uma função, que é cantar a música e fazer o movimento que a música pede. Sacou? Não é interessante? Isso foi uma das grandes sacadas que eu aprendi aqui com o Modelo Dentro. Tem dezenas ou centenas de sacadinhas dessas. Não dá pra eu passar todas pra vocês, mas aguenta aí. Aguenta que vocês vão ter oportunidade pra aprender todas elas detalhadamente. Tchau, tchau.